Nós vamos analisar, nós vamos analisar, essa é a informação que nós temos, na verdade de ter feito isso aqui já foi feito, agora precisamos fazer isso oficialmente, não só com relação a ligação, mas com relação a I, porque também ele falou aqui que está implantado em algumas unidades. A implantação pressupõe-se que nos PCs estejam funcionando nessas unidades, é o que nós queremos checar em logo. É possível esse ressarcimento que o prefeitura está fazendo diante dos documentos que vocês têm? É uma discussão jurídica, com certeza vai ter um embate jurídico em cima disso, mas eu acho que a decisão é uma avaliação que a prefeitura está fazendo e não funcionou. Agora, devolver aos cofres públicos tem que ser uma medida não só da prefeitura, o ministério também, o ministério pagou quase 90% do valor da aquisição desse programa e nós estamos estudando, inclusive, já com assessoria jurídica, nós estamos pedindo informações ao ministério e estamos estudando também a oportunidade de convocar alguém do ministério que eventualmente tenha autorizado ou assinado o contrato da conta da aquisição desse equipamento. Nós estamos estudando isso junto com a assessoria para ver a melhor forma de fazer isso. Na verdade, porque a aquisição de programa tem recursos substanciais do governo federal e recursos do município. Deputado, só reafirmando, deputado, é possível a cariação entre o pessoal da Eremídia e da Prefeitura? É possível, nós estamos agora, mas é uma decisão da comissão que nós estamos averiguando a oportunidade, mas é possível sim. É possível ser o Ivandro e o Naim? É possível uma cariação entre a empresa e entre o governo atual, talvez o secretário. Passado também, enfim. Isso é uma analisada, mas talvez haja necessidade de fazer primeiro uma cariação, para depois eventualmente chegarmos no secretário.